Em um discurso na abertura do Fórum Econômico Mundial, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu mais armas, o fim de qualquer tipo de comércio com a Rússia e o máximo de sanções possíveis contra Moscou. Zelensky participou por videoconferência do encontro realizado em Davos. É assim que as sanções devem ser, devem ser máximas para que a Rússia e qualquer outro agressor em potencial que queira travar uma guerra brutal contra seu vizinho saiba exatamente a que isso está levando. Denunciando as atrocidades da guerra, os ucranianos esperam convencer a comunidade internacional a aumentar a ajuda ao país e as sanções contra a Rússia. Uma importante delegação ucraniana, que inclui membros do governo e do parlamento, está na Suíça. As sanções ocidentais contra Moscou, por causa da guerra, levaram os organizadores do Fórum a excluir todos os participantes russos. Uau!